Saudações, amigos, com vocês, Cristiano, para o canal do Camarada Comissário. Hoje eu quero pedir a sua atenção para o desmascaramento de um falsificador, um provocador, um indivíduo que tem, inclusive, um canal com um grande número de visualizações e que, infelizmente, em vez de utilizar-se de sua posição para esclarecer as pessoas, para trazer informação, para trazer conteúdo útil à sociedade, infelizmente, prefere render-se ao obscurantismo, prefere utilizar a sua fama para mentir e enganar mais de 10 mil seguidores, se nós levarmos em consideração que esse seu vídeo recebeu 10.321 visualizações. Estou falando de um indivíduo chamado Gustavo Machado. Ele tem um canal chamado Orientação Marxista, na qual ele dissemina boatos fake news, atendendo, claro, ao seu proselitismo político trotskista. Se o Gustavo diz essas coisas no programa dele porque ele realmente acredita nisso, ou porque o partido dele exige que ele apresente todo um texto, que ele apresente todo um script, digamos assim, pré-organizado, isso aí é uma outra discussão. Eu, pessoalmente, tenho curiosidade para saber se ele realmente acredita nessas coisas que ele diz. Lembrando que o nosso canal é um canal independente, eu aqui não tenho o rabo preso nem com partidos políticos, nem com político de esquerda ou de direita, então, infelizmente, isso me dá uma liberdade para dizer não somente o que eu penso, como também apresentar pesquisas que deixam muita gente de orelha em pé, deixam muita gente também descontente. lembrando que você tem toda a liberdade para acreditar ou não em meu trabalho, mas o que eu vou apresentar para você nesse vídeo são fatos, resultados de pesquisas feitas, inclusive, em três línguas diferentes, quer dizer, tratas de um conteúdo exclusivo, algo que você não vai ver em nenhum outro canal. O vídeo do Gustavo, vocês podem vê-lo aqui, deixa eu aumentar para vocês, trata-se de uma avaliação, uma, como é que se diz, uma resenha do filme Não Olhe Para Cima, que é um excelente filme, que eu até pretendia trazer para vocês, tentei exibí-lo através do meu VK, mas não consegui, porque, infelizmente, a Netflix tem um bloqueio para o OBS, então, não consegui transmitir para os meus seguidores. mas assistiu ao filme e só posso recomendá-lo. Ele fez, deixou a opinião dele, deixou os comentários sobre o filme Não Olhe Para Cima, mas poderia ter começado muito bem, é um vídeo também muito longo, separei o trecho que realmente me interessa, porque é um trecho que, na minha opinião, ele trata de um assunto muito delicado, um assunto que, inclusive eu pesquiso, posso dizer que há mais de 20 anos, que é, inclusive, relacionado à história soviética. Lembrando que, para fazer este vídeo, eu utilizei-me de diferentes fontes de pesquisa, essa aqui é uma delas, Stalin, um novo olhar, esse livro eu tenho o quê? Desde o ano 2000, eu acho. Quem que é aqui era nascido no ano 2000? Então, eu tenho este livro aqui desde o ano 99, 2000, não lembro exatamente. Vou até consultar aqui para não... Aqui diz que esta edição é de 2003. Se é de 2003, então não posso ter dito do ano 2000. Mas isso aqui, claro, é a edição em português. Eu li este livro pela primeira vez em 99, 99, 2000, por aí. Quando este livro se encontrava e ainda se encontra disponível na internet em língua inglesa. Língua inglesa e língua francesa também, que foi a língua original, na qual o Ludo Martens escreveu. Ele, que era belga, a língua oficial da Bélgica é o francês. E, somente em 2004, 2003, ele foi publicado em português. Esta minha edição, inclusive, é uma das primeiras... Cadê a edição do livro? É, não tem nenhum aqui, então, em tese, é a primeira edição. Mas eu já tenho, já desde muito tempo. Talvez muita gente aqui nem fosse viva ainda nessa época. Então, esta aqui foi uma das minhas fontes de pesquisa. A obra do Ludo Martens, historiador, ativista e pesquisador belga. Utilizei-me também de outra fonte excelente, Stalin, Um Novo Olhar, de Domenico Lossurdo, do professor, doutor Domenico Lossurdo, professor de uma universidade italiana, renomado, tem obra conhecidíssima, essa obra aqui, inclusive, eu comprei por recomendação do meu camarada Igor Stirbulov. Eu não sei se ele ainda acompanha o meu canal, eu acho que não. infelizmente, muita gente se decepciona com o que vê na internet, com política e vai fazer outras coisas. E eu também não tiro a razão dessas pessoas. Você tem toda a razão e tem inúmeras motivações para se desencantar. Uma obra publicada em 2010. Aqui também a primeira edição, como vocês estão vendo. A obra de Domenico Lossurdo. E utilizei-me também de outras fontes que são fontes de peso. Por exemplo, aqui eu tenho uma série de materiais sobre isso, que eu já consultei, que é esse maravilhoso vídeo do canal Vesnikburi, do historiador e professor de história russo Andrei Rudoy. Reparem que ele tem mais de 44 minutos de vídeo. É um vídeo muito completo, um vídeo dividido em várias partes. Eu acho que ele tem aqui a divisão do... Talvez o número dos comentários. Um vídeo, inclusive, com um grande número de visualizações, mais de 326 mil do Andrei Rudoy. Reparem que ele tem, inclusive, uma legenda em língua inglesa. Eu, na época, tinha começado a fazer uma legenda em português, mas, infelizmente, o Google tirou a opção de você poder mandar legendas para um canal. Ele tem muitos materiais, tanto da mídia ucraniana quanto da mídia russa, trabalhos de historiadores. Ele traça toda uma história, traz dados concretos, inclusive. Eu vou já falar para vocês dessa fonte aqui. É um trabalho muito bem documentado. Reparem que ele traz tabelas, quer dizer, crescimento populacional da U, da RSS1, República Socialista Soviética Ucraniana, nos anos de 1927 a 1937. Quer dizer, é um trabalho muito bem feito. Ele aqui traz, analisa a questão do trigo, tudo isso. Analisa, inclusive, depoimentos, depoimentos que, muitas vezes, não se baseiam em quaisquer fatos, como, por exemplo, desse senhor ucraniano, que simplesmente utiliza, aqui os produtores, o documentário, utilizam uma tática muito antiga. Pegam pessoas que, supostamente, vivenciaram aquilo ali quando nem sempre vivenciaram. Então, ele traz citações. Reparem que é um vídeo muito longo, isso aqui não é abobrinha, isso aqui, ele faz todo um estudo do período e, inclusive, de dados populacionais. Ele aborda o que realmente aconteceu. Esse aqui é um dos vídeos. Para não falar de outros, como, por exemplo, isso aqui é basicamente sobre a mesma coisa, só que é uma resposta dele a outro, a um blogueiro. Tem trabalhos, como, por exemplo, Boris Yulin, Boris Yulin, para quem não conhece, é um historiador russo, historiador militar, ele aqui fala do Holodomor. Reparem que é um vídeo também de 43 minutos, no qual ele expõe o seu conhecimento. Sergei Glazev, citação muito famosa dele, no qual ele menciona que o Holodomor é um mito. Liliana Prudnikova, que eu vou já falar dela para vocês, ela tem um livro sobre o Holodomor. Reparem que o vídeo tem mais de uma hora e meia de duração. Temos o que mais? Outro vídeo da Iliana Prudnikova sobre o Holodomor. Klim Zhukov sobre o Holodomor. Klim Zhukov, que além de ser um historiador muito conhecido, também tem um canal de história, também foi um professor de esgrima. Aqui temos mais uma entrevista com a Iliana Prudnikova, dentre muitos outros materiais que podem ser encontrados, tanto, claro, materiais que trazem pró-Colodomor, como também materiais que se colocam tanto, né, materiais que se posicionam a favor do mito, quanto materiais que demonstram a falsidade. E eu tinha de dizer, claro, esse livro aqui, vamos marcar a página, página 15, chamado Nifalógia Galadamora, publicada em Moscou, 2013, pela Olma, grupo de mídia. Esse aqui é um trabalho de Liliana Prudnikova, exatamente aquela senhora que eu mostrei para vocês, e Ivan Tigirin. Eles produziram esse trabalho importantíssimo, um trabalho muito bem documentado, que apresenta o Rolodomor como sendo uma propaganda anti-russa, que ganhou força a partir principalmente dos anos 90. Eles, claro, demonstram como esse mito é muito mais antigo, como ele foi criado ainda pela propaganda nazista, e demonstram que foi exatamente a partir dos anos 90, quando começou a ganhar força o nacionalismo ucraniano, que esse mito começou a crescer. E eles demonstram, claro, que apesar do mito, houve uma tragédia, mas vou falar sobre isso em breve com vocês. Primeiramente, fazendo o juiz claro aqui ao título do vídeo, eu vou mostrar o trecho em que o Gustavo, em que o Gustavo Machado apresenta uma falsificação grotesca. Ele que tem um canal muito... Quantos seguidores tem o canal dele? Quer dizer, quase 40 mil inscritos. Quando você tem um conteúdo que é muito visualizado, que esse conteúdo dissemina falsificações, é necessário demonstrar a verdade. Afinal de contas, se alguém está mentindo, então qual é a verdade? Isso é muito importante. Vamos ouvir primeiro o que é que ele diz aqui. É a mesma coisa. Se há quem nega os genocídios em massa feitos pelos nazistas, há quem nega as matanças em massa feitas sobre a base do stalinismo na União Soviética. Será mesmo? Olha só a cara desse sujeito. Veja só a cara desse sujeito. Uma cara típica de... Eu acredito que nem é preciso ser um especialista em linguagem corporal para perceber que ele está nitidamente mentindo. Sujeito que quer rir da própria afirmação. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para esse... Olha só a cara da figura. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso tiririca político, digamos assim, para o nosso tiririca trotskista, com todo respeito que eu tenho pelo tiririca, que pelo menos consegue ser engraçado. E essa figura nem isso. Eu pergunto ao senhor Gustavo Machado se ele sabe o que é um genocídio. Será que Gustavo Machado sabe o que é o conceito de genocídio a ponto de fazer uma afirmação tão leviana? Quer dizer, colocando Stalin como um genocida? Outra coisa, por que que o senhor Gustavo Machado está aqui comparando um fato que inclusive foi julgado e é consensual na comunidade internacional, pelo menos dos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, que é o Holocausto de judeus, uma tragédia que inclusive é sempre lembrada no dia 27 de janeiro, tragédia essa que já foi condenada que inclusive em vários países do mundo da negação do Holocausto é crime. Praticamente todos os estados da ONU reconhecem o Holocausto de judeus. E o Holodomor? Quantos países reconhecem o Holodomor como sendo um crime contra a humanidade ou como sendo um genocídio? De acordo com os próprios, tem um site muito famoso, deixa eu colocar aqui para vocês, ele estava até aberto, não sei por que que eu fechei. Esse site ele trata de países que reconhecem o Holodomor. Museu do Holodomor, está aqui. Segundo o Museu do Holodomor, que é um site nitidamente pró-ucraniano, organizado por pessoas para a Ucrânia. Cadê o 15 países? Bom, vocês têm a referência, vocês podem, claro, pesquisar a posterior. 15 países reconhecem o Holodomor como sendo um crime de genocídio. 15 países, está aqui. Está aqui no Ukraine Weekly. Currently, Ukraine and 15 other countries recognize Holodomor as a genocide. Ou seja, no presente, a Ucrânia e 15 outros países reconhecem o Holodomor como sendo um genocídio. 15 países. Agora, vocês sabem quantos países não reconhecem o Holodomor como sendo um genocídio? Adivinhem, chutei um número, mais de 150 países. Ou seja, a maioria, de modo que eu posso dizer aqui, tranquilamente, a maioria dos países da Organização das Nações Unidas não, não, não reconhece o Holodomor como sendo um ato de genocídio, como sendo um crime contra a humanidade. O senhor Gustavo Barroso, aliás, perdão, o senhor Gustavo Machado, convenhamos, fazendo esse tipo de discurso, não está muito longe do senhor Gustavo Barroso. Esse que vocês estão vendo aqui na tela, aparentemente não sabe nem sequer o que é genocídio. Tem uma citação muito famosa inclusive até lembrada pela Milena Prudnícova, no qual em uma obra um personagem diz assim para outro não fale bonito que isso não pega bem. E essa mesma passagem dessa obra eu digo aqui para o senhor Gustavo Machado. Não tente falar bonito, Gustavo, porque isso aí não pega bem para você e nem você tem como sustentar essa retórica, especialmente na minha frente. eu gostaria muito de ter um debate com esse sujeito, mas claro que ele não iria querer. Isso é muito mais uma menção retórica. Ele não sabe o que é genocídio. Genocídio não é só você matar pessoas, porque se fosse assim todo Estado seria genocídio, toda organização ou quase toda organização policial seria genocida. você teria praticamente os principais Estados da ONU como genocídio. Não, não é só isso. O genocídio envolve uma série de ações voltadas para eliminar, quer dizer, para apagar, para destruir um determinado grupo étnico cultural. agora, será que essa foi a política da União Soviética, principalmente de Yosef Stalin, no que diz respeito ao povo ucraniano? Será que Stalin realmente queria isso? Se ele realmente queria isso, por que ele abriu, por exemplo, tantas escolas na Ucrânia, tantos hospitais, quer dizer, algo que trata exatamente da saúde de um povo? O que é que na capital Moscou foram criadas até mesmo estações de metrô em homenagem ao povo ucraniano? Moscou hoje é uma das estações mais suntuosas. Quem acompanha o meu canal Cristianograd no Telegram, quem acompanha as minhas mídias sociais já deve ter visto as minhas fotos na estação de metrô Kivskai. Kivskai, ou seja, Kievense. Imaginem só Hitler criando durante o Holocausto de judeus uma estação chamada Jerusalém, uma estação chamada Israel, bem no centro de Berlim. Seria uma coisa completamente absurda. Outra coisa, a República Socialista Soviética Ucraniana, que não era nenhum gueto judeu, era uma das repúblicas mais desenvolvidas da União Soviética, uma república que tinha tecnologia, estava se industrializando, estava recebendo escolas, hospitais, alfabetizando a sua população, recebendo, inclusive, arranha-céus, metrôs, quer dizer, modernidade. imaginem Hitler criando o Estado de Israel e fazendo tudo isso. Isso foi feito na União Soviética, na Ucrânia, na época de Iosef Stalin. Isso não é nenhuma gracinha, não é nem um pouco engraçado, senhor Gustavo Machado. Esse indivíduo é um completo diletante. Vamos ver o que ele diz depois. Que destruiu, inclusive, todos os revolucionários e tudo que lembrava a Revolução de 1917. Ele não destruiu todos os revolucionários. Isso, inclusive, já foi contestado aqui nessa obra Stalin, No Novo Olhar, a obra de Ludomartens, na que a Ueli mostra que grande parte dos revolucionários, que na época da Revolução Russa eram homens de 40, 45 anos, nos anos 30, já haviam morrido até mesmo de causas naturais, doenças, causas naturais, como foi o caso, por exemplo, de Sverdlovsk, Sverdlov, perdão, Sverdlov, que morreu de gripe espanhola. A cidade de Yekaterimburgo foi rebatizada em sua homenagem, quer dizer, passou a se chamar Sverdlovsk, assim como aconteceu a muitos outros bolcheviques. outros se tornaram militares do Exército Vermelho, o próprio Zhukov, Zhukov, que foi o maior marechal do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra, até quem coloque como sendo o maior comandante militar da Segunda Guerra, segundo alguns historiadores, é um homem que, durante a época da Guerra Civil, durante a época da Revolução Russa, era um sargento de cavalaria do Exército Imperial russo. Depois, um guarda vermelho até se tornar um cavalariano do Exército Vermelho, nos primeiros anos da Guerra Civil. E o mesmo aconteceu a uma série de outros comandantes. Houve alguns, claro, que de fato foram reprimidos, como foi o caso, por exemplo, de Turhachevsky. Turhachevsky que organizou um complô para aplicar um golpe de Estado na União Soviética. Um homem, inclusive, ligado a Trotsky. Foi processado, foi julgado, foi condenado e depois foi fuzilado. Então, houve pessoas que realmente estiveram no Partido Bolchevique, mas que foram a posteriori condenados. Foi o caso, por exemplo, da Horta Alash, ou Alashardá, em russo. Horta Alash, que era um grupo contra-revolucionário, combateu o Exército Vermelho no Cazaquistão. Foi derrotado. Os bolcheviques permitiram que eles se incorporassem ao partido, quer dizer, acreditando que iriam sovietizá-los, que iriam comunizá-los, digamos assim, iriam reeducá-los, mas que, infelizmente, no partido, eles preferiram manter a mesma postura de luta contra o Estado Soviético, contra os membros do Partido Comunista, inclusive produzindo relatórios falsos, que levaram, infelizmente, à repressão e morte de comunistas. Depois, eles próprios foram processados, julgados, condenados pelos seus crimes e atividades anti-soviéticas. Então, isso aí que o Gustavo afirma é mais uma mentira facilmente refutada pelo Ludo Martens aqui na sua obra. Vamos ver o que mais ele diz. Ah, e detalhe, não são só símbolos soviéticos que restaram no Estado de Stalin. Stalin construiu o socialismo e deu os seus primeiros passos no comunismo. O papel da propriedade privada na União Soviética era um papel mínimo. É fato que, se você quisesse, por exemplo, abrir um café no qual iria você sozinho trabalhar trabalhar ou trabalhar com a sua família, isso era possível. Era possível, por exemplo, você dar aulas particulares como indivíduo privado, uma atividade que não era uma atividade, digamos, estatal, você podia fazer isso. Você podia ser um inventor, criar a sua, era chamado de artélia, artélia, quer dizer, a sua cooperativa na qual você, sem explorar o trabalho alheio, criava invenções, até lâmpadas e outros eletrônicos, brinquedos foram criados assim. Isso era possível, mas era um setor que tinha um papel mínimo na economia soviética. A propriedade privada tinha um papel muito baixo na economia soviética. Você teve uma constituição que, inclusive, foi uma das primeiras constituições, porque eu digo que uma das primeiras que antes disso você teve a lei fundamental da fundação soviética, que na prática era uma constituição. mas se nós falarmos estritamente em constituição, a chamada constituição estalinista foi a primeira a condenar o racismo. O racismo que hoje, a condenação do racismo é um dos princípios da República Federativa do Brasil. Ele quer dizer que muito fez para construir o socialismo no país. O que ele diz depois? Vamos dizer que o que mais de abobrinha a gente vai ver aqui. Ficou só os símbolos abstratos. Há quem negue, ainda que existam milhões de evidências nesse sentido. Hoje você vai lá na Ucrânia e você não vai achar nenhum ucraniano que não teve descendentes deles, porque agora já passou nos anos 30, já passou aí uns anos. Por que é que ele não menciona nomes? Será que ele já foi à Ucrânia? Será que ele fala ucraniano, conhece alguém de lá? Isso que ele fala é uma mentira muito clara. O que é que ele não menciona, já que ele fala em Ucrânia, onde isso aconteceu? Onde? Nomes, pelo menos um nome, pelo menos um historiador que fala disso aí? Pelo menos uma cidade onde as pessoas sofreram com isso aí? Isso me faz lembrar um debate ainda da época do Urkut, quando eu discutia com um sujeito do Paraná de origem ucraniana e ele falava que não, que eu estava mentindo porque negar o Rolodomo era porque eu não, menti, minto. O que ele dizia era que a avó dele viu o Rolodomo. Eu perguntei para ele ah, ela viu isso, então de onde era sua avó? E ele disse não, minha avó era de Lvov. Peraí, Lvov até 1939 não fazia parte da União Soviética. O Rolodomo era acontecer em 1932 e 1933. Então, quer dizer, é a mesma coisa que eu dizer que alguém foi vítima da fome no Brasil e que a minha avó viu isso quando ela morava no Acre no ano de 1910. Quando a gente sabe que o Acre era da Bolívia. Então, quer dizer, utilizar como testemunho do Rolodomo pessoas que moravam no oeste da Ucrânia é como você dizer que alguém, sei lá, passou pela fome no Nordeste quando essa pessoa morava no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente vê que existe uma nítida disparidade geográfica. Uma das características da mentira é exatamente você atribuir locais errados a tragédias que realmente aconteceram. Isso que ele diz sobre, isso que ele menciona, sobre praticamente todo ucraniano ter uma coisa, ter um parente que passou por isso, eu já conheci muitos ucranianos, inclusive havia pessoas assim na época ainda do Orkut, onde havia inclusive muitos ucranianos e essas pessoas diziam que a família não sofreu com a fome na Ucrânia. O que mais ele diz? O que mais ele nos conta de abobrinha no seu vídeo infame? Uns 90 anos, 80, 90 anos que não tem avôs, bisavôs que tenham tido partes ou mesmo partes gigantescas da família que morreram. Uma vez eu li a propósito num material sobre neurolinguística que diz que quando você está falando uma coisa e você balança a cabeça assim, como se fosse dizer não, esse é um dos sinais de mentira. Reparem bem como ele faz, eu lembrando aqui, não sou psicólogo, não sou psicanalista, nem psiquiatra, o meu canal agora está com uma... tem policiais dessa esfera que estão verificando documentos, então não vou deixar bem claro que isso aqui é algo que eu li, mas que estou dizendo a título amador, mas enfim, é um conhecimento rasteiro superficial. Reparem aqui na atitude dele na cabeça dele. Já passou aí uns 90 anos, 80, 90 anos, que não tem avôs, bisavôs, que tenham tido partes ou mesmo, partes gigantescas da família que morreram nos anos 30 e não foi por causa de uma mera fome causada por... olha só a linguagem corporal do cara, vou colocar isso aqui maior para vocês, porque acho que pequenininho assim vocês talvez não tenham visto com tanta clareza. Olha só a certeza que não tem. Não tem avôs, bisavôs, que tenham tido partes ou mesmo partes gigantescas da família que morreram nos anos 30 e não foi por causa de uma mera fome causada por intempério climático. Pois é, ele é que depois tem um pouco mais de certeza quando ele começa a falar em intempério climático. Mas, enfim, acredito que vocês pegaram a ideia. O que mais é? Mas, além de um problema de base natural, uma intervenção consciente do governo da não-soviética que levou a milhões de mortos, a documentação sobre isso é farta. Negar isso é igual negar os campos de concentração nazistas. Será? Será? Vamos ver o que diz aqui o centro Zurov, melhor dizendo, o centro Zimon Wiesenthal a respeito disso. Vejam só, vou aumentar aqui para vocês. Segundo o senhor Gustavo Machado, negar o Rolodomo é como negar o genocídio dos judeus. Só que não é isso que nos diz o The Jerusalem Post e mais precisamente Zurov, chefe do escritório em Jerusalém do centro Zimon Wiesenthal. Isso aqui é uma instituição de grande peso em qualquer debate que você queira ter sobre genocídio. Vou ler aqui para vocês fazer uma tradução direta. Zurov, Israel não deveria não deveria reconhecer o Rolodomo como genocídio. O Rolodomo definitivamente não é um genocídio. Disse Zurov, chefe do escritório em Jerusalém do centro Wiesenthal. É um artigo de 22 de janeiro de 2019. Quer dizer, artigo escrito há pouco tempo. Se alguém aqui acha que veja só o que ele diz. O presidente ucraniano Petro Poroshenko pediu a Israel para reconhecer o Rolodomo, a fome fabricada pelo homem, feita pelo homem na Ucrânia soviética em 1932 e 1933. Ele diz que isso era inacreditável e um esforço para promover uma dupla teoria de genocídio. Disse Yifraim Zurov na terça-feira, no Tuesday. Então, caso vocês tenham dúvida, está o artigo para vocês. Vocês podem aplicar aqui o tradutor. Cadê o tradutor do trazer para o português? Vejam só. Israel não deve reconhecer o Rolodomo como genocídio. Quer dizer, isso aqui não é coisa porque o autor do canal do camarada comissário é um estalinista. Logo, esse cara está mentindo. isso aí é um adominen barato. Eu acredito que o próprio Gustavo Machado seja um pouco, pelo menos um pouco inteligente para não cair nesta cilada retórica barata. Lembrando que isso aqui não é só Israel que coloca essa posição. Isso aqui também é colocado pelo parlamento alemão. Temos aqui uma matéria do Kiev Post, Ukraine's Global Voice Since 1995. German Foreign Ministry Opposes Petition to Recognize Holodomor as a Genocide. Ou seja, Ministro dos Afazeres Existentes alemães se opõe à petição para reconhecer o Holodomor como um genocídio. Vocês têm a matéria completa, vocês podem lê-la. Vejam só. Essa fome organizada teve outras vítimas na Rússia e no Cáucaso em particular. Esse argumento na minha opinião também me parece mais uma desculpa. Quer dizer, é sabido que essa ideia de que foi uma fome dirigida contra os ucranianos é uma ideia completamente absurda. Lembrando que eu tenho um trabalho de pesquisa, um vídeo que já foi publicado, tem alguns jornais em a página vermelha chamado Holodomor a Farsa Desmascarada. Vídeo esse que infelizmente não está mais disponível no YouTube, perdão, não está mais disponível no meu antigo canal Russificano, mas que pode ser encontrado ainda em outros canais. E vejam só uma coisa, aqui um cidadão diz, não tenho conta no blogger, eu só consigo status de anônimo, mas faço questão de assinar embaixo, meu primo é ucraniano, para quem quer checar, seu nome é C. Stratulyak, linguista, vive no Canadá onde exerce a profissão de professor universitário, outro dia falamos exatamente sobre esse tema em discussão, e confirmou, não exatamente o Holodomor, mas a falsificação histórica que mata e continua matando seu povo, pois um povo sem história não existe, isso é um genocídio, imagine uma criança que cresceu acreditando em algo como sendo verdade, e mais adiante descobre que tudo não passava de uma fantasia, agora imagine um povo, uma nação, o maior crime contra os ucranianos continua acontecendo, e é o da omissão da sua verdade histórica, o que envergonha mais um povo do que isso, não seria no todo estranho se me dissesse que seria melhor um povo ser vítima da fome do que da ignorância, Douglas M., de Florianópolis, SC, bacharel em direito pela PUC, professor historiador, então, a página vermelha, assim como as minhas pesquisas, tem muito material sobre o assunto, vamos ver o que mais ele diz aqui, os gulags e por aí vai, o correto é gulag, eu me pergunto se o senhor Gustavo Machado sabe o que significa gulag, hoje está cheio de pessoas na esquerda, ó, ele aqui vem, né, para aquela retóricazinha barata, porque ele primeiro joga o holocausto, que é um crime que já foi julgado, que já foi discutido, que já passou por todo um processo de reconhecimento geral e é reconhecido pela maioria dos estados da ONU com o sistema soviético apresentando esse sistema como genocida, só porque o senhor Gustavo Machado quer que seja genocídio, porque não é, primeiro, não foi algo julgado, afinal de contas existe o julgamento de Nuremberg, mas não existe o julgamento de Novgorod, é o primeiro ponto. Segundo, enquanto 15 países da ONU reconhecem o Holodomar como sendo genocídio, mais de 150 não reconhecem como sendo genocídio, é outro ponto importante. Terceiro, existe ampla documentação, inclusive já apresentada pelo canal Russia Today, que demonstra que a União Soviética, ao saber que estava acontecendo uma tragédia na Ucrânia, enviou toneladas de alimentos, toneladas de alimentos para exatamente combater esse problema. Quarto, que na Ucrânia se deu uma combinação de fatores que levaram à morte de um grande número de pessoas, lembrando que não só na Ucrânia como também em outras regiões da União Soviética. Por exemplo, Cazaquistão, Norte do Cáucaso, Rússia, dentre outros. Quais foram esses fatores? Tifo, Malária, lembrando que em 1937 a União Soviética conseguiu eliminar completamente do país a Malária, Guerra de Classes no campo, no contexto da coletivização, dentre outros. Você nunca vai encontrar nada, nem de Stalin, nem de seus comissários políticos, falando sobre a necessidade de exterminar o povo ucraniano. Muito pelo contrário, você vai encontrar, até hoje, tem nacionalistas russos que odeiam Stalin por isso, Stalin falando em sovietizar russos que moravam na Ucrânia. Ele fala sobre a sovietização de russos. Na época de Lênin, regiões da Rússia foram concedidas à Ucrânia. Na época de Stalin, regiões da Rússia foram concedidas à Ucrânia. O próprio nome Ucrânia em si, ele é um nome que ganhou, ele surgiu pela primeira vez em meados de 1918 e que depois, com os bolcheviques, ele continuou. Porque antes, a região era conhecida como Pequena Rússia. Pequena Rússia. Só que os bolcheviques entendiam que esse nome Pequena Rússia era algo depreciativo. Imagine alguém chegar para você e dizer que você é um pequeno brasileiro. Isso soa depreciativo. Então, por isso, eles mantiveram esse nome Ucrânia, preservaram a cultura ucraniana. Isso você pode ver até mesmo em documentários estrangeiros como The Battle of Russia. The Battle of Russia eles trazem muita coisa da cultura ucraniana, ucranianos dançando, ucranianos demonstrando as suas tradições. Metrôs e bairros inteiros de Moscou faziam menções à Ucrânia. Um dos maiores arranha-céus de Moscou, a capital soviética se chamava Hotel Ucrânia. Até hoje, é verdade que hoje é um hotel da linha Radisson. Não sei se alguém aqui já esteve hospedado em um dos hotéis da Radisson. Mas, ainda é conhecido como Hotel Ucrânia. Uma das chamadas Sete Irmãs de Stag. Logo, querer fazer uma atitude irresponsável como essa do Gustavo Machado demonstra a sua total falta de seriedade convenhamos que fica realmente difícil você ver alguma seriedade em alguém com a cara dessas e a sua falta de compromisso histórico a sua falta de análise materialista da história porque o materialista deve analisar a tese e a antítese e isso ele não fez ele simplesmente trouxe axiomas trouxe toda uma verborragia tentando apresentar algum conhecimento que ele não tem. agora o conhecimento que eu trago para vocês é esse aqui é uma obra valiosíssima a obra da qual eu tratei que é o Mifalógia Ogala da Mora ou seja a mitologia do Holodomo e a autora traz alguns dados estatísticos interessantíssimos isso aqui que eu vou ler para vocês é um conteúdo exclusivo do meu site se vocês verem algum outro site saibam que isso aqui foi tirado da pesquisa do Cristiano que diz o seguinte com a tradução minha de acordo com informações estatísticas da URSS de 1928 a população da Ucrânia era composta de 29 milhões de pessoas o crescimento aproximado da população era de 500 mil pessoas por ano a proporção estabelecendo uma simples proporção nós não temos trabalho para avaliar a população da República sobre o período que nos interessa 31 milhões e também sobre os maiores grupos nacionais lembrando que a Ucrânia ela não é só um país formado por ucranianos na composição étnica da Ucrânia você tem Moldavos Búlgaros Romenos Moldavos Alemães Russos Gregos tem gregos na Ucrânia judeus poloneses dentre outros então os maiores grupos nacionais da Ucrânia estes são os ucranianos 23,2 milhões é claro que isso aqui se refere a 1928 no caso aqui perdão a 1931 1932 e 1933 a época que é atribuída ao Holodomor são os ucranianos 23,2 milhões russos 3 milhões judeus 1,7 milhões poloneses 0,5 milhões quer dizer 500 mil alemães 430 mil moldavos 310 mil gregos 115 búlgaros 100 é conhecida por nós também a taxa de mortalidade de 1933 por grupos nacionais deste modo temos 0,5 0,5 mil ou seja aproximadamente 500 mil arredondando para 0,5 mil temos o seguinte ucranianos 1560 mil aqui na realidade quis dizer o seguinte é 1 milhão 560 mil russos 85 mil é isso aqui não ficou muito claro porque o texto é o mil 156 seria o que 156 156 mil isso aqui ficou um pouco confuso judeus 27 mil poloneses 20,5 mil alemães 13 mil moldavos 16 mil gregos 2,5 mil búlgaros 7,7 mil de forma correspondente consequentemente os ucranianos perderam cerca de 5% de sua população os russos perderam 2,8% os judeus 1,5% poloneses 4,1% alemães 3% moldavos 5,3% quer dizer mais do que os ucranianos gregos 2% e búlgaros 7,7% ou seja olha só o que que escreve a autora se formos falar de genocídio então significa que a proposta que ele foi realizado contra gregos e judeus como falar de genocídio sem os judeus contra os búlgaros moldavos e ucranianos todavia nem os búlgaros nem os moldavos tentaram adquirir a independência nacional da união soviética então então por que é que eles foram enterrados pelos malditos comunas ela faz aqui uma pergunta irônica pelo visto a razão na realidade é outra as populações menos atingidas pela fome russos judeus gregos vivia predominantemente nas cidades aquelas mais atingidas pela fome ucranianos moldavos poloneses e claro os búlgaros nas aldeias de fato os ucro-americanos nem mesmo os ucro-americanos negam isso em uma em um material oficial citado por nós da embaixada da ucrânia é dito sobre o fato de que intencionalmente foi criada para a população rural população rural que compunha dois terços dos ucranianos étnicos foram feitas foram criadas as condições de vida que levaram a sua ao seu extermínio físico quer dizer os próprios claro que pela versão deles a própria embaixada da ucrânia os próprios ucranianos admitem que dois terços dos ucranianos viviam na realidade no campo então esse aqui é um material completo não vou fazer muita delonga até porque esse aqui como se dizia pano para muita manga e eu confesso que eu também não planejava um vídeo tão longo isso aqui demonstra que há um grande número de materiais que rejeita e que refuta facilmente essa tese de genocídio ucraniano e se ela refuta essa tese de genocídio ucraniano logo nós chegamos a óbvia conclusão de que o senhor Gustavo Barroso de que o senhor Gustavo Machado convenhamos que já não faz tanta diferença Gustavo Barroso Gustavo Machado ambos propagam ideologia nitidamente anticomunista e convenhamos que o anticomunismo seja qual for o Gustavo ele não tem muita diferença ele basicamente sempre irá repetir aqueles mesmos clichês clichês esses que foram criados pela propaganda nazista ainda nos anos 30 com o intuito de atribuir ao sistema soviético uma espécie de natureza diabólica e preparar claro toda uma quinta coluna que iria agir contra o exército vermelho em sua retaguarda facilitando o domínio do país pelos nazistas que foi exatamente isso que aconteceu basta você estudar por exemplo sobre quem foi Stepan Bandeira sobre quem foram os bandeiristas e sobre quais foram os crimes desses indivíduos durante a fase da ocupação nazista indivíduos esses que infelizmente deixaram a sua marca na história ucraniana e hoje há batalhões neonazistas que disparam contra pessoas inocentes disparam seus fogos de artilharia utilizando obuses morteiros contra populações civis sempre se valendo de um mito e a propósito para quem não sabe caso alguém aqui não saiba o holodomor quer dizer a fome em razão de fatores naturais que foi na realidade uma tragédia e não algo programado planejado pelo poder soviético aconteceu exatamente nessa região na qual hoje civis estão pegando em armas para defender exatamente a sua integração com a Rússia ou seja a região de Danetsk que na época não se chamava Danetsk em locais como Lugansk em toda aquela região logo senhores sempre que vocês quiserem sempre que vocês ouvirem esses propagandistas essas figuras toscas grotescas como esse indivíduo aqui vocês se perguntem se existe alguma cientificidade nisso qual é a profundidade que esse sujeito tem se ele domina algum se ele realmente domina o assunto isso aqui que eu estou dizendo para vocês eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de proselitismo até porque eu não ganho absolutamente nada com isso isso aqui para mim é algo muito mais eu diria até que um trabalho voluntário um trabalho humanístico um trabalho informativo do que qualquer espécie de propaganda política então fiquem atentos a essas questões e se informem denunciem esse tipo de vigarista porque infelizmente é graças a esse tipo de fake news que ideologias de ódio doutrinas práticas são geradas são criadas por pessoas irresponsáveis e desonestas lembrando que Trotsky que foi ninguém mais ninguém menos do que o Trump da direita sempre viveu disso insuflando ódio disseminando fake news todos os Obrigado.